E nesse vídeo eu vou te contar tudo aqui sobre a caixinha de som Mini Wireless Speaker, também conhecida como M1 Mini Speaker. Essa caixinha de som aqui Bluetooth, super pequenininha, que encontramos aí no AliExpress, Shopee e outros Marketplaces. Muitas pessoas estão comprando ela porque ela é muito barata, bem pequenininha e tem aí um som bem potente. Então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como usá-la, quais são suas funções, como conectar, carregar e dicas importantes aqui sobre ela. Para quem deseja adquirir essa caixinha, eu vou deixar os links aí de onde comprei, que é o local onde você encontra ela com o melhor preço e são links seguros, na descrição aí do vídeo, então não deixe de conferir. E também estou deixando aí o link para o meu grupo de ofertas, beleza? Lá eu mando todos os dias para vocês as melhores ofertas aí da internet. Mas sem enrolação, vamos lá, assim que sua caixinha chegar, se ela tiver bateria, para ligá-la é muito simples. Basta ficar apertado aqui nesse botão por alguns segundos. Ela já faz aí esse barulhinho e assim que ela liga, ela já entra no modo de emparelhamento Bluetooth. Quando ela está aqui piscando essa luz, é porque ela está aguardando aí o pareamento. Então basicamente você vai entrar agora no Bluetooth aí do seu smartphone e ela se conecta com o Android ou com o iPhone, beleza? Então com ela ligada, você ativa aí o seu Bluetooth e entra aí nas definições do Bluetooth. Vou vir até aqui em detalhes. E aqui no Bluetooth, você procura pelo nome aí da caixinha. No meu caso, o nome aparece como MT. Então já apareceu aqui, vejam só. No seu caso, pode aparecer como M1, Mini Speaker, enfim. Vai aparecer aqui o nome da caixinha e aí você aperta em cima. Aguarda aí alguns segundos e confirma aqui o pareamento. E pronto, ela já está conectada para chamadas de áudio e já faz esse barulhinho. E por aqui você também já consegue ver a sua bateria. No meu caso, eu tenho ali 80% de bateria. Acabei tocando aqui sem querer e ela desconectou. Toquei ali, conectei novamente e vejam ali 80% de bateria. Após fazer esse processo de conexão pela primeira vez, agora sempre que eu desligo aqui a caixinha, ficando segurado nesse botão por alguns segundos, ela vai se desconectar automaticamente aí do meu smartphone. Vejam lá, já desconectou. E agora quando eu ligo ela também, acontece a mesma coisa. Fica aqui apertado por alguns segundos. Ela faz aí esse barulhinho e já vai se conectar de forma automática ao meu smartphone em segundos. Então ela tem sim a conexão automática. E após ela estar conectada aí com o seu smartphone, entrando aqui no YouTube, por exemplo, e colocando uma música. Já coloquei aqui uma música e tocando aqui no seu botão, que é o único botão aqui que ela tem. Acho que vocês estão conseguindo aqui ver. Dando um toque aqui no botão, você vai dar play ou pause aí nas suas músicas. Um toque, dei play. Outro toque, eu pauso. Então são basicamente essas as funções aí que eu consegui usar com essa caixinha. Ela também promete ter uma função onde ela dispara a câmera do seu smartphone aqui pela caixinha. Então teoricamente, entrando aqui na câmera e dando um toque aqui no seu botão, era para ela disparar uma foto aí no smartphone. Mas eu testei no iPhone e também no Android e comigo aqui não funcionou, tá? Então mesmo ela prometendo ter aí esta função, testei aqui de várias formas e realmente não funcionou. Então não sei se é algo com a minha caixinha. Então vale a pena você testar, conecte ela, venha até na sua câmera e veja se você consegue ou não disparar aí uma foto. Como eu falei, eu não consegui. Então para conectá-la e usar é bem simples. Mas outra dúvida muito recorrente aí de vocês é de como carregar esta caixinha corretamente para não ter nenhum problema. É importante que você saiba carregar para não acabar até mesmo queimando aqui a sua caixinha. Basicamente ela vem aí com um cabinho de carregamento e aí você conecta a parte micro USB aqui na sua caixinha. Temos aqui a sua entrada, então é só conectar aqui. Essa parte aqui é bem simples. Vou até desligar a caixinha, é só ficar apertado aqui nesse botão por alguns segundos. Então beleza, ela está desligada. E aqui na parte USB você pode sim conectar o carregador aí do seu smartphone, mas recomendo que use um carregador assim como esse de no máximo 5 volts em 1 ampere. Carregadores turbo podem acabar danificando a sua bateria. Se você não tiver um carregador assim como esse, vou deixar o link de um baratinho na descrição aí para vocês também. Ou você pode simplesmente conectar a parte USB diretamente no USB do seu computador, notebook, TV, videogame ou outro dispositivo aí do tipo, que ela também já vai carregar aí perfeitamente, tá? E leva cerca de duas horas para carregá-la completamente. Pelo que eu vi, essas são as principais dúvidas aí de vocês sobre essa caixinha. Então se esse vídeo foi útil para você, comente aí. E qualquer dúvida ou dificuldade, comente aí também. Para quem deseja adquirir esta caixinha, os links seguros e com melhores preços estão na descrição aí desse vídeo, assim como o link para o meu grupo aí de ofertas. E se você quer saber ainda mais sobre ela, coisas como qualidade sonora, duração de bateria, onde comprei, quanto paguei, as cores aí que ela está disponível e coisas assim, vou deixar o link da sua análise completa passando aí na tela. Então clique e continue assistindo, que eu garanto que vale muito a pena. E também tem outro vídeo bem interessante passando aí na tela para você. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal. E tamo junto, galera!